Economia com ela, Juliana Rosa. Juliana, e aí, repercussão do pacotão eleitoral, quer dizer, dos combustíveis, não? Tudo bem, Oneg? Essa PEC tem vários nomes, né? Boa tarde aí para a Débora, para o Fábio também, boa tarde para o ouvinte. A que eu mais gostei foi PEC Coração de Mãe, sempre cabe mais um. Cada hora bota alguma coisa, né? Entrou o vale dos taxistas ontem, em cima da hora, o vale alimentação. É claro que é importante, Oneg, é importante a gente deixar claro que políticas públicas são fundamentais nesse momento. A população precisa de ajuda, precisa de proteção. Vários países no mundo estão fazendo medidas nessa direção, reduzindo impostos, fazendo algum tipo de ajuda nesse momento de disparada de inflação, principalmente aí dos combustíveis, mas alimento, né? Um pouco de tudo aí está subindo com força. A grande repercussão hoje, quando a gente pega ali a temperatura da economia, falando não só com analistas no mercado financeiro, mas com empresários, a temperatura econômica é de preocupação, porque tem muito gasto público que não está claro como é que isso se mantém. Então, é importante que se faça políticas públicas, mas que tenha muito claro como é que vai se pagar essa política pública, porque senão se cria um clima de insegurança que acaba gerando, por exemplo, uma perda de valor da nossa moeda. O dólar hoje já estava a R$ 5,33, chegou a bater agora há pouco. Então, quando você tem um ambiente também internacional, né? Que é muito tenso e uma preocupação que cresce em relação a gasto público aqui dentro do Brasil, enfim, o diabo mora nos detalhes, né? A conta chega, não existe almoço grátis, né? Então, o fato é que não adianta só ter boa vontade, mas você precisa fazer o cálculo direito ali com transparência, de como é que aquilo se sustenta, porque senão se acaba dando com uma mão e tirando com a outra. Quando você gera uma pressão no dólar, você coloca lenha na inflação. Então, é complicado esse sentimento que a gente tem no momento. Tanto é, Eneg, que eu recebi hoje um relatório do Banco Bradesco, por exemplo, e aqui vem dizendo que eles estão prevendo uma inflação menor esse ano, porém, empurrando o problema para o ano que vem. Eles estão achando que a inflação do ano que vem vai ser maior, que por conta disso a gente vai ter juros mais altos no Brasil por mais tempo, o juro vai ficar alto até metade do ano que vem por conta desse quadro inflacionário que está sendo jogado para 2023, ou seja, e também um crescimento que é zero previsto para o ano que vem. Então, você acaba empurrando o problema para frente ao invés de resolver o problema do curto prazo, pensando também em como é que você não deixa o abacaxi para o ano que vem, né? Agora, olha só, Juliana, normalmente você faz uma conta partindo da unidade e multiplicando pelo número de beneficiários. Então, sei lá, vamos dar um benefício de R$ 100 para as pessoas. Multiplica, vê que número dá, aí você fala, puxa vida, está dando um número muito grande, então vamos fazer a conta contrária. Eles queriam dar, a princípio, falavam em dar um benefício para os taxistas, para os motoristas de aplicativo e para os entregadores com moto. Bom, aí olharam, fizeram as contas e falaram, não dá, não vai dar. Então, eles resolveram, escolheram que são só os taxistas. Aí tinham feito uma conta de R$ 300 por taxista, isso ia dar, sei lá, R$ 3 bi. Aí falaram, não, 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 não temos R$ 3 bi, temos R$ 2. Então, eles decidiram o valor total, R$ 2. Depois a gente vê quanto que vai dar para cada um, sendo que eles excluíram motorista de aplicativo, que é um absurdo, se você for imaginar, e excluíram os entregadores com moto, que também tem seus custos. Ou seja, é um negócio feito de forma mal-jambrada e, claro, lembrando sempre, há três meses das eleições, podendo ter feito o fundo de equalização, que a Juliana, se a gente for mostrar o número de vezes que a Juliana falou do fundo de equalização, vai dar umas 40 vezes que você falou disso. Não fizeram. Lá atrás, não fizeram, evitaram. O ICMS foram discutir agora. E agora que a situação do ICMS derruba o preço do combustível, agora que você anunciou o desemprego menor, agora que você anunciou uma perspectiva para a economia maior, vem dizendo que estamos numa situação de emergência e não estávamos quando tudo estava pior, é muito estranho, né? É, mal-jambrado é um bom adjetivo que você usou, porque o valor não é tão bem transparente, né? Cadê o cálculo? Porque a gente precisa, o que eu sinto muito conversando aí com os especialistas, é assim, cadê a conta certinha, né? Por que o valor é 200 e não 300? Da onde que tiraram que o Auxílio Brasil precisava ser de 600 e não, sei lá, 700 ou, né, mil? Então, é tudo muito mal amarrado e você tem uma dificuldade, né, de entender como é que se chegam a essas contas, como é que, ah, essa escolha, como você falou, por que que escolhe o taxista e não o motorista de aplicativo, o entregador de motocicleta? Então, você sabe que eu estava lembrando hoje cedo, né, aquele valor dos 600 reais que eles agora voltaram, é porque é o mesmo valor emblemático do auxílio emergencial, que foi 600 reais. E, inicialmente, nos 600 reais veio também, assim, sem nenhum estudo técnico, né? Inicialmente era 400, o governo tinha proposto, aí o Congresso falou, não, não, inicialmente era 200, lembra? Aí passou para 400, aí o Congresso falou assim, não, vamos botar 500. Aí para o governo não sair mal, falou assim, não, não, é 600, né, para ele ser o dono, o filho, o dono dos 600 reais. Então, assim, sem nenhum critério técnico, então, fica um ambiente de muito improviso, realmente, mal ajumbrado, como você bem definiu, Oineg. É aquela história de quando você quer saber para onde está soprando o vento, que você põe o dedo na boca, levanta, e sente onde é que gela o dedo, né? E aí você fala, é para lá que está soprando o vento. Foi meio assim, como é que a gente decide? Põe o dedo na boca, olha e fala, é 600. Mas aqui é 300, para o caminhoneiro é 1.000. É uma coisa fantástica. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente na segunda-feira, só na segunda-feira. Valeu, Juliana. Um beijão para você. Beijão. Se cuida, tchau. Bom fim de semana, até semana que vem.